E hoje é dia de beleza e saúde aqui no Falando Nisso. A gente tá recebendo o doutor Luiz Marcelo, que é cirurgião vascular, nos orientando aí sobre vazinhos, varizes. Luquinha tá aqui no Face e já tem bastante pergunta, né Lu? Tem sim, Sol. Eu achei interessante porque a Cleusa, ela trabalha como cabeleireira, ela diz que fica em média oito horas durante o dia em pé. Em média, às vezes é mais e às vezes é menos. Ela ouviu falar que muita gente, por ficar de pé por muito tempo, acaba desenvolvendo varizes. Isso é verdade ou não? Então, a minha dica é que todos que trabalhem de pé, trabalhem só deitado. Brincadeira. Na verdade, o ficar em pé realmente provoca uma dilatação maior, porque causa uma fadiga maior nas veias, diminui aquele retorno venoso mais satisfatório. Então, realmente, tendo que trabalhar em pé tantas horas por dia, isso vai coasionar, vai instigar a ter mais vazinho, a irrigar mais, a propagar mais vazinho, mais varizes. Então, trabalhe com meia compressiva, vai no vascular, vai no vascular e usa uma medicação que ajude esse retorno venoso, um flebotônico. Ou então, opera as varizes que diminuem essa irrigibilidade também. Pois é, tem uma pergunta aqui que já já a gente vai responder, viu, Luquinha? Da Maria, ela diz o seguinte, ela está com muitas varizes e falaram para ela que as varizes podem virar trombose. A gente vai saber daqui a pouquinho. Pois é, porque agora a gente vai aprender algo que eu não sei se você conhece, você sabe o que é facite plantar? Hoje no quadro Saúde e Beleza dos Seus Pés, eu e você, a gente vai aprender juntos. Desconfere aí. Olá, pessoal. Estamos juntos novamente no Falando Nisso para falar de saúde e beleza dos seus pés. Hoje, nós vamos falar sobre facite plantar, um problema que atrapalha o dia a dia de muita gente. A facite plantar é uma inflamação causada por um estiramento excessivo na sola dos pés, que vai do calcanhar até o antepé. A Usaflex lançou um calçado especialmente projetado para as pessoas com facite plantar. E a palmilha, você pode tirar e colocar no calçado que for usar. Fácil, prático e de forma mais adequada para cuidar dos seus pés. Venha conhecer e visitar a Usaflex para você conferir todos os nossos modelos de calçados, botas, bolsas, cintos e acessórios. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima semana com mais dicas de saúde e conforto para os seus pés. Até lá. Falaram de sapato. É claro que esses sapatos, a Usaflex, são super confortáveis. Mas por falar em sapato, daqui a pouco a gente vai responder, Sol, se o salto alto é perigoso ou não para, de repente, causar varizes nas pessoas. Mas a gente vai tendo um ao vivo agora. Bora atender? Vamos lá, vai lá. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Quem está falando? É Maria de Fátima. Boa tarde. É Maria de Fátima. Quanto tempo, né? Pode fazer a sua pergunta, amiga. Eu quis saber do doutor que eu já passei com ele uma vez lá na clínica, só que ele até recomendou fazer uma cirurgia na veia, na variz, né? Só que agora ela aumentou muito. Eu não cheguei a fazer, porque eu fiquei com um pouquinho de medo. Só que agora já não está mais uma vez, já está um mapa. É, um medo. Então, não tenha medo, não tenha medo que se mexe com o seu maravilhoso. Mas aí está a prova que realmente necessita tirar essas varizes, porque conforme os anos vão passando, essas varizes vão se dilatando, vão se espalhando, vão tendo mais vulto. E elas ficam mais doloridas, porque elas causam um retorno venoso mais dificultado. Isso inflama a parede da veia. Então, causa peso, cansaço. E chega um ponto que a pessoa não aguenta mais. E é uma cirurgia simples, né? Não, uma cirurgia praticamente tranquila, muito tranquila. Em questão de, acho que uma hora, 50 minutos, você está livre das varizes. É, a gente separou umas imagens, mas a gente não colocou no ar, não, porque parece que está tirando minhoca da terra, coisa esquisita. É, mostra, mostra. Ah, não, vamos mostrar. Não, pelo amor de Deus. Então, não mostra, ninguém vai no consultório. Vamos mostrar, não. Hoje, no quadro Você Quer Justiça, o Cristiano vai ajudar uma consumidora que há mais, gente, de um ano, ainda não recebeu o seu imóvel. Você quer justiça? Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas. Você quer justiça? Hoje, nós estamos aqui no bairro do Dom Pedro, região sul de São José dos Campos, na casa da Letícia. E ela é mais uma consumidora lesada pelas construtoras no estado de São Paulo. Em 2012, a gente comprou essa casa. O prazo de entrega era dia 10 de setembro de 2013 e até agora nada. Ou seja, agora, final de setembro, começo de outubro, um ano após o prazo de entrega, até agora você não viu o seu imóvel. Não, ainda não. A gente liga para eles, não tem observação nenhuma, eles não dão atenção, não recebemos nenhuma carta falando o porquê de tanta demora da entrega da nossa casa. Estou me sentindo indignada porque a gente fez planos, né, para a gente estar morando lá em setembro do ano passado e até agora nada. Agora, nós vamos sair daqui, da casa da Letícia, e nós vamos lá na obra, lá na construtora, ver os direitos dela, orientar você, cidadão, e você verá isso no próximo programa. Pois é, além de acompanhar de perto, viu, Luquinha, essa denúncia aí, a gente vai fazer um programa especial no dia 21 sobre como não cair nessas roubadas. Ótimo, Solange, vai ser bem bacana mesmo, né? Bom, na hora de votar, o portador de necessidades especiais, ele pode ser auxiliado para exercer o seu direito de cidadão, que é votar? A gente vai saber agora porque é a bande nas eleições. Confere aí. Hora do voto. Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação. O eleitor portador de necessidades especiais pode ser auxiliado na hora de votar? Se o presidente da mesa verificar que o eleitor com necessidades especiais precise mesmo do auxílio de pessoa de sua confiança, está autorizado a permitir o ingresso dessa segunda pessoa junto com o eleitor. Eleições 2014, hora do voto aqui na Band. Então, não tem desculpa para deixar de exercer o seu direito e dever de cidadão, né? Bora para o intervalo e a gente já volta.